Imaginem que vamos lançar um objeto para o ar num determinado ângulo. Suponhamos que a velocidade é o vetor v e que a velocidade, v, faz um ângulo de lançamento com a horizontal, um ângulo acima da horizontal θ. O que eu quero fazer neste vídeo é saber que distância este objeto vai percorrer em função deste ângulo e também em função do módulo velocidade. Mas vamos supor que sabemos a velocidade, que é constante na direção horizontal. Então, isto aqui é o chão. E se isto é o chão, nós vamos querer descobrir qual a distância que o objeto vai percorrer. Podemos imaginar que ele vai percorrer esta trajetória parabólica. Vai percorrer esta trajetória parabólica e que vai cair num ponto alguros por aqui. Então, se isto está à distância zero, podemos chamar esta distância aqui de distância d. Agora, sempre que fizer algum problema como este, onde se dispara alguma coisa num determinado ângulo, o primeiro passo é de compor este vetor. Lembre-se que o vetor é algo que tem um comprimento ao módulo e direção e sentido. O módulo da velocidade é v, usualmente dada em unidades de metros por segundo ou quilómetros por hora. E a direção no plano é dada pelo ângulo θ. Então, no plano, se tivermos v e θ, temos um vetor. Então, o que temos que fazer é de compor este vetor nas suas componentes vertical e horizontal em primeiro lugar e depois lidar com elas separadamente. Uma irá ajudar-nos a calcular o tempo que o projétil está no ar e outra irá permitir-nos saber onde, no chão, o projétil cai. Bem, deixem-me fazer uma versão grande do vetor v. Mais uma vez, o módulo do vetor é v. Então, imaginem que o comprimento desta seta é v e que este ângulo aqui é θ. Este ângulo aqui é θ. Para decompor o vetor velocidade nas suas componentes vertical e horizontal, simplesmente temos de fazer um triângulo retângulo e usar as relações trigonométricas básicas. Então, vou fazer isso. Este é o chão e podemos marcar aqui uma distância vertical desde a ponta desta seta para definir um triângulo retângulo. E o comprimento, ou melhor, a componente vertical da nossa velocidade vai ser este comprimento aqui. Este vai ser... Este vai ser... Vocês podem imaginar. O comprimento vai dar o módulo da nossa velocidade vertical. Isto é, então esta vai ser a nossa velocidade vertical. A nossa velocidade vertical. Chamo-lhe apenas velocidade v vertical. Então, isto aqui é o comprimento. É o comprimento desta parte do triângulo. Vou fazer isto com uma cor diferente. O comprimento desta parte do triângulo vai ser o módulo da nossa velocidade horizontal. Ou a componente da velocidade na direção horizontal. Eu uso os termos vetor velocidade quando especifico uma rapidez e uma direção. A rapidez é apenas o comprimento ou módulo do vetor velocidade. Então, o comprimento deste lado vai ser a componente da velocidade na horizontal ou, se quiserem, o módulo da velocidade horizontal. E para descobrir isto, apenas temos de usar as relações trigonométricas básicas. Portanto, temos um triângulo retângulo. Isto é hipotenusa. Podemos escrever só-ca-toa aqui em cima. Só-ca-toa. Vou escrever a amarelo. Só-ca-toa. É uma mnemónica. Só. Isto diz-nos que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cá. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E toa. A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. O que é também igual à razão entre seno e cosseno. Vamos lá ver, então, o que conseguimos fazer. Estamos a assumir que sabemos o θ e sabemos o v. E queremos descobrir quais são as componentes vertical e horizontal do vetor velocidade. Então, qual vai ser a componente vertical da velocidade? A componente vertical. Bem, a componente vertical é a oposta. É o cateto oposto a este ângulo θ. Mas sabemos que a hipotenusa é v. Então, podemos usar o seno porque envolve o cateto oposto e a hipotenusa. E a função seno diz-nos que o seno de θ... Bem, vou mudar para a cor verde, uma vez que esta é a cor que tenho usado para tudo o que é vertical. O seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o módulo da componente vertical da velocidade. Então, o lado oposto é este lado aqui, sobre a nossa hipotenusa, e a nossa hipotenusa é a velocidade v. E por isso, se quisermos resolver a nossa velocidade vertical, ou melhor, a componente vertical da nossa velocidade, multiplicamos ambos os lados desta equação por v. Então, dá. v seno de θ é igual à componente vertical da velocidade. v seno de θ. E agora, para a componente horizontal, fazemos a mesma coisa. Mas já não estamos a usar o seno. Esta componente é o cateto adjacente ao ângulo. Cosseno é a razão entre o lado adjacente e a hipotenusa. Portanto, podemos dizer que o cosseno de θ é o cateto adjacente ao ângulo. Que é o módulo da componente horizontal sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é este comprimento aqui, sobre v. Portanto, se queremos calcular a componente horizontal da velocidade, ou a componente horizontal, multiplicamos ambos os lados por v. E assim temos o v cosθ é igual à componente horizontal da velocidade. Então, agora sabemos que a velocidade com que o projétil se desloca nesta direção, a componente horizontal, sabemos que isto vai ser v cosθ. E sabemos que na direção vertical, na direção vertical, vou fazer isto na direção vertical, a componente é v senθ. Vou escrevê-lo aqui. É v senθ. Portanto, agora que terminamos as duas componentes da velocidade, é tempo de saber quanto tempo o projétil permanece no ar. E aí Obrigado.